Hello, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai testar juntas, amiga, uma máscara facial que eu tô louca pra usar, que é essa máscara aqui da Rica. Ela é uma máscara detox. Eu comprei pra gravar esse vídeo aqui junto com vocês e, claro, porque eu também tava muito curiosa pra ver se ela realmente funciona. A gente vai ler ali tudo que ela promete e vamos avaliar juntas como é que ela vai sair na minha pele. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica em gostei. Vou deixar aqui pra vocês as minhas duas contas do Instagram. Tem a minha conta pessoal e a minha loja online de maquiagem. Certo? Roda a vinheta! Gente, tô lendo aqui atrás o que ela promete, tá? Ela diz aqui que a máscara promove uma desintoxicação das células. Claro que isso a gente vai poder avaliar, né? Devolvendo a luminosidade e a hidratação. A fórmula contém extratos de camomila. Ai, adoro! Que acalma e limpa a pele. Reduz a oleosidade da pele também. Além da junção de ialuronato de sódio e extrato de centela, que auxilia na hidratação e renovação da pele. Passo 1, tá? Aplique a máscara sobre a pele e limpa. Passo 2, deixe agir por 20 minutos. Passo 3, retire a máscara e massageie a pele com movimentos circulares para estimular a ação do produto. Lave a pele se achar necessário. Gente, dica número 1 desse vídeo. Amiga, se tu comprou uma máscara, quando tu tirar a máscara do teu rosto, tu massageia e tu não lava o teu rosto. Porque é justamente aquele produto da máscara que vai ficar agindo na tua pele. Quando a gente lava o rosto, não que a gente vai tirar o efeito que a máscara proporcionou, mas é que a gente acaba não... Como é que eu vou dizer? Não utilizando totalmente o que aquele produto tá nos oferecendo, né? Então, na minha opinião, não vale a pena. Ela diz... Aqui diz, olha que legal, que pode deixar a máscara por 10 minutos na geladeira pra ter um efeito ainda mais relaxante. Então tá, gente. É uma máscara detox. A gente vai deixar aí por 20 minutos. Ela diz que vai deixar a minha pele limpa, hidratada e purificada. Vou abrir aqui. É aquelas máscaras de tecidinho que eu adoro. Bem fácil de abrir, né? Vamos ver o cheirinho. Ai, ela é verde. Que demais! Nossa, que cheiro bom! Peguei a máscara aqui. Não tem quase produto ali dentro. Tem um pouco, digamos. Deixa eu sentir o cheirinho. Hum! Tem um cheirinho bem bom. Antes de começar, eu vou colocar uma tiarinha pra não ficar, né, aí com o meu cabelo em cima da máscara. Vou abrir ela aqui. Eu tenho um pouco de agonia às vezes com essas máscaras porque algumas são muito finas. E aí quando a gente começa a abrir, elas simplesmente rasgam, se partem. Essa aqui tá uma consistência bem legal, assim. Eu tô conseguindo abrir com facilidade. A minha unha é bem grande, então dificulta um pouco. Mas eu tô conseguindo abrir com facilidade. Ela veio bem molhadinha. O que pra mim já é um ponto super positivo, né? A máscara tem que ter bastante produto aí pra fazer efeito. Então tá, gente. Bora lá. Nossa, gente. Que sensação divina. Meu Deus do céu. Tô me olhando ali no espelho pra conseguir encaixar ela direitinho. Aqui ela tá dobradinha, ó. Então a gente consegue dobrar e pegar mais uma região do nariz. Meu Deus, sensação já maravilhosa. Ó, eu achei aqui o espacinho pro olho também bem bacana. Já coloquei aí, ó, gente. A máscara no meu rosto. Meu Deus, que sensação maravilhosa. Sério. Muito bom mesmo. Ela não tá gelada, assim, né? Como se eu tivesse deixado na geladeira. Mas tá numa sensação maravilhosa. Já tô louca pra ver o resultado final, mas também não quero tirar. Gente, eu vou deixar agindo aí, então, por 20 minutinhos. E já volto aqui com vocês. Gente, eu voltei e não consigo falar. Gente, voltei. Tá bem difícil de falar, porque a máscara tá mais durinha, assim, sabe? Vou remover ela agora com vocês. Ai, meu Deus. Muito bom. Que pena que não pode usar de novo. Removi a máscara aqui. Vou fazer o passo 3, então, né? Que eles pedem pra massagear o rosto, né? Com o produtinho que fica. Gente, já sinto a minha pele bem gelada. Tipo, gelada mesmo, assim, de... Tipo, como a gente tá no frio, assim, sabe? Não é gelada de temperatura ambiente. Gelada real mesmo. Tá? Minha bochecha tá gelada. Minha nariz tá gelada. E já tá absorvendo. Já tá secando o produto na minha pele. E tá ficando bem hidratada. Assim, parece que eu passei um hidratante bem potente mesmo. Nossa, eu tava precisando muito disso. Gente, removi, então. Fiz o passo 3 aí com vocês. A pele já tá sequinha. Tá super purificada, né? Realmente, ali ela diz uma sensação purificada. Acredito que a sensação purificada seja uma sensação de pele refrescante. Pele geladinha. Pele sem marcas, assim, digamos. Sabe? Que tu sinta. E realmente dá esse efeito. Tô sentindo a minha pele bem hidratada. Tô sentindo que deixou também a minha pele com um vício, sabe? Tipo, quando tu aplica um hidratante, o hidratante é muito pesado. Fica um pouco complicado na minha pele. Eu tenho uma pele mista e oleosa no verão, no calor, assim, excessivo. Então, às vezes, quando tu aplica um hidratante muito power, eu não gosto da sensação que fica. Parece que dá uma sensação de oleosidade, sabe? Os componentes que contém na máscara são bem fortes. Deu pra ver que deu uma super hidratada. Mas a minha pele tá bem sequinha. Então, isso, com certeza, foi uma das coisas que eu mais gostei. A pele tá muito sequinha mesmo, gente. E tá super hidratada. Eu super aprovo essa máscara. Gostei muito mesmo. E tá aí, ó, pra vocês. Quem quiser comprar, eu paguei R$12,48 na Bell Shop. Certo, gente? Um beijo e até o próximo.